Esta calçada cheia de curvas é famosa no mundo inteiro. É o calçadão da praia de Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Parada obrigatória para turistas brasileiros e estrangeiros que vêm à cidade até mesmo em dias nublados como este. E neste ano não é só o Rio de Janeiro, mas todo o país que está otimista com o setor de turismo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas entrevistou 80 das maiores empresas que atuam no setor em todo o país. O destaque é com o segmento de locação de automóveis, que prevê um aumento de faturamento em 9,6% e um aumento do quadro de funcionários em 16,2%. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.